Olá a todos, eu sou Perion Ferreira de Mamã, sou o Bolsas de Iniciação Científica, minha professora orientadora é a Vanildi Kemsinski e hoje eu vou falar sobre o andamento da Iniciação Científica de Avaliação da Usabilidade de um Sistema de Avaliação de Competências em Equipes de Projetos de Software. O contexto abordado nesta Iniciação Científica está vinculado com o projeto de pesquisa, avaliação de competências na educação formal e informal mediada por Computer Collaborative Learning System. A pesquisa trata-se de um levantamento bibliográfico, faz uso de mecanismos de buscas procurando eventos da área da ciência da computação. Para contextualizar brevemente vocês sobre a pesquisa abordada, o conceito de qualidade de uso é importante, pois é a origem da pesquisa. A qualidade de uso é formada por um conjunto de quatro características, usabilidade, acessibilidade, comunicabilidade e user experience, a UX. O foco desta pesquisa é voltado à usabilidade e os conceitos e definições de usabilidade podem variar de autor por autor. A definição de usabilidade que eu trouxe hoje é a ISO 92411, que diz que até que momento um sistema, produto ou serviço pode ser utilizado por usuários específicos para concluir as suas tarefas, os seus objetivos, com eficácia, eficiência e satisfação no seu contexto de uso específico, no seu dia a dia. Para medir essas métricas existem métodos avaliativos, como avaliação por inspeção, que é realizada por especialistas. Esses especialistas inspecionam as interfaces dos sistemas que foram selecionadas. A investigação e a observação, que são métodos que avaliam o sistema a partir da interação dos usuários, e cada um deles tem a sua especificidade. O foco desta pesquisa é identificar os métodos usados na atualidade e que sejam eficazes e válidos para avaliar a usabilidade do sistema web Peer Skills Assessment System, ou PSAS. Para isso foi definida uma metodologia para aplicar a pesquisa. Nesta metodologia consiste uma abordagem exploratória, ou seja, o conhecimento prévio do assunto era básico. E para enriquecimento desse conhecimento foi realizado um levantamento bibliográfico para compreender as etapas da avaliação de usabilidade e a análise dos artigos, dos trabalhos e livros foi qualitativa. O levantamento bibliográfico consistiu em quatro etapas para encontrar esses trabalhos relacionados à pesquisa. Essas etapas são a coleta dos estudos nos mecanismos de busca, fez o uso de strings de busca direcionados para variados tipos de avaliação de usabilidade e direcionado para avaliação de usabilidades específicas. Após essa etapa foi realizada a leitura do título, resumo e palavra-chave do artigo para identificar se tinha utilidade na iniciação científica. Na terceira etapa foi realizada a leitura completa e análise das informações extraídas dos artigos que puderam ajudar a concluir o objetivo da pesquisa. Por fim, a quarta etapa, que foi realizada uma síntese de informações para gerar resultados na pesquisa. Quanto ao método para o levantamento bibliográfico, foram usados os mecanismos de busca Scolar Google e os outros que estão listados no slide. Das produções primárias encontradas, essas duas primeiras, as mais recentes, avaliaram a usabilidade do sistema web, fazendo uso de abordagens baseadas em tarefas. Nesta abordagem, os especialistas inspecionaram o sistema enquanto tinham que concluir uma sequência de tarefas. Nesse primeiro artigo também foi usada uma ferramenta chamada System Usability Scale, que é um questionário de 10 perguntas. É uma ferramenta de domínio público, muito usada para avaliação quantitativa e também confiável. O trabalho realizado por Costa em 2016, ele fez o uso de um checklist para inspecionar o sistema na ponta da língua. Esse checklist foi desenvolvido pela autora e tem o intuito de avaliar a usabilidade e a user experience. Com a análise dos artigos usados nessa pesquisa, dois deles avaliam a usabilidade em sistema web e fazem uso de inspeção baseada em tarefas. Nesse tipo de método, os especialistas buscam entender as dificuldades que os usuários poderiam ter em utilizar o sistema. Já a abordagem de Costa, ela faz o uso de um checklist que tem foco em encontrar problemas, porém também faz o uso do teste de usabilidade, que é um método avaliativo onde o avaliador observa os usuários enquanto eles interagem com o sistema. Com isso, eu pude notar que, ao avaliar a usabilidade em um sistema web, se torna muito mais interessante utilizar múltiplos métodos porque ele traz a perspectiva de um especialista e do próprio usuário. Quanto aos objetivos específicos dessa pesquisa, foram concluídos os três primeiros e os outros dois, o D e o E, ainda estão em andamento. Para as considerações finais, os artigos escolhidos para a SC possuem abrangência nacional e internacional e eles são considerados importantes na área. Pode-se observar também dificuldade de encontrar trabalhos relacionados à avaliação de usabilidade em um sistema de avaliação de competências. A avaliação de usabilidade é muito importante para avaliar um sistema web porque ela faz com que os usuários decidam aderir a essa ferramenta no seu cotidiano, trazendo uma eficiência, uma eficácia e satisfação no uso do sistema no seu dia a dia. Para trabalhos futuros, um mapeamento sistemático da literatura MSL sobre avaliação de usabilidade em sistema de avaliação de competências porque não foram encontrados trabalhos desse tipo e aplicar análise para outros critérios de qualidade de uso para o PSAS, como a comunicabilidade, que seria a exatidão do entendimento do usuário com o sistema, a acessibilidade, que busca trazer o acesso de todos os tipos de usuário com ou sem algum tipo de deficiência e a user experience, que é a experiência do usuário. Essas são as referências que foram usadas. Ficam aqui meus agradecimentos e o contato para que seja necessário tirar alguma dúvida. e fica aqui meu muito obrigado também.